Música Em primeiro lugar quero começar por agradecer a todos. Sem vocês, clientes, parceiros, fornecedores, isto não teria de facto sido possível. Temos aqui vários clientes e parceiros que estão connosco desde o dia zero. Significa com isto que arriscámos juntos. Um agradecimento também ao Sheraton, que é dos que estão connosco desde praticamente o início. À minha equipa, porque então sem eles isto era praticamente impossível de se fazer. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti